Três lojas para melhor servir a família piuiense. Olha só, finalmente a Prefeitura de Piuí decidiu arregaçar as mangas e enfrentar um velho problema que já se arrastava há vários anos. O problema do trânsito. Esta semana a Secretaria de Obras deu início a uma série de modificações nas ruas de Piuí que deverão estar prontas, possivelmente, até setembro. Alterações de mão de direção em várias ruas, mudanças do sistema de placas de sinalização, modificações nos estacionamentos nas laterais de rua e outras, que são mudanças definidas a partir de estudos técnicos do trânsito já existentes em Piuí, em poder da Prefeitura, e que foram atualizados recentemente por uma comissão de estudos integrada por representantes da administração, da Secretaria de Obras da Prefeitura, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O objetivo das intervenções que já começaram a ser executadas é melhorar o fluxo de veículos, reduzir o número de infrações de trânsito e de acidentes das ruas de Piuí e melhorar também os aspectos de segurança do pedestre. As mudanças no trânsito é uma preocupação constante da Polícia Militar. Na cidade de Piuí não é diferente. Já há tempos estamos recebendo demanda da sociedade, dos próprios órgãos de imprensa e também das demais autoridades. Com base nessas demandas e com base no conhecimento e na experiência que nós temos na cidade de Piuí, e também fundamentado em um estudo que foi feito no ano de 2006, foi montada uma comissão que propôs a adoção de mudanças no trânsito na cidade de Piuí, objetivando principalmente a melhor fluidez no trânsito, aumentar a segurança das pessoas, aumentar a comodidade das pessoas e dos usuários da via. O foco principal é, único e exclusivamente, melhorar a fluidez do trânsito, melhorar a comodidade das pessoas e evitar a ocorrência de acidentes. Ela não tem nenhum objetivo específico de beneficiar ou prejudicar nenhum comerciante, nenhum morador ou nenhum proprietário. Foi montada essa mudança com base nas experiências no estudo que foi feito. É importante as pessoas entenderem que o objetivo principal é a melhoria, é o bem-estar, é a tranquilidade de todos, e que se eventualmente alguma mudança proposta, alguma providência proposta, não atingir os objetivos que inicialmente a comissão, as pessoas envolvidas queriam. Essas mudanças podem ser revistas, podem sofrer adequações, e eu tenho certeza que com a participação de todos, com o entendimento e com a ajuda de todos, o objetivo final e principal vai ser atingido. Bom, as mudanças realizadas no trânsito de Piuí foram embasadas em cima de um estudo planejado por pessoas competentes da área, realizado em 2006, um tanto quanto defasado devido ao tempo. Mas em cima disso a gente trabalhou as estatísticas que a Polícia Militar, principalmente a Polícia Militar, que são acidentes simples dentro da cidade, e também os nossos. Em cima dessas estatísticas, onde acontece mais acidente, onde os cruzamentos, as vias têm maior dificuldade de fluidez do trânsito, em cima disso a gente trabalhou, sempre focando a segurança, porque geralmente o carro que oferece mais perigo é o carro que está em movimento, e não o carro parado. Aí são três tipos de mudanças, né? Primeira, em sentido de vias. Segunda, em unificação do sentido, né? Em vias que tinham mãos duplas, agora vai ter mão única. E o terceiro, a mudança que talvez cause maior transtorno, será a mudança de estacionamento. Em algumas vias, onde se permitia o estacionamento dos dois lados, vai poder somente do lado direito, que é o mais correto, segundo as normas do trânsito. Obviamente, essas mudanças que foram estudadas e planejadas, a gente não se diz dono da verdade. São apenas sugestões, onde a gente, sempre prezando pela segurança, achou e considerou, por enquanto, serem mais viáveis do que as que têm sido adotadas até o momento. Caso a gente vislumbre mais para frente a necessidade de alteração, readequação, tudo isso, a gente vai estar sempre analisando e tentando colocar em prática. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Academia Esporte Mais, dez anos de piuí. Movimente seu corpo, venha para Esporte Mais. Eletroninho, agora em dois endereços. Assistência técnica, peças e acessórios para eletrodomésticos. Lanchonete Tropicalia, venha saborear o lanche mais gostoso da cidade. Bazar Emília, Santo Antônio, vinte e um. A tradição de quarenta anos em um só endereço. CR Vidros, representante blindex para piuí e região. Melhores da cidade, daqui a pouco tem mais. Bom, olha só, semana passada eu abri o Piuí na TV contando aquela história verídica, história verdadeira da imagem de Nossa Senhora do Livramento que há quase trezentos anos está em poder da igreja de Piuí. É uma imagem que veio de Portugal com os primeiros garimpeiros e inclusive deu origem ao primeiro nome do Arraial de Piuí, como você vai ver, Arraial de Nossa Senhora do Livramento. Pois é, eu mostrei a matéria no programa passado e durante essa semana tanta gente ligou pedindo para ver novamente a reportagem, principalmente devotos de Nossa Senhora do Livramento, homens e mulheres, pessoas mais idosas que não têm acesso à internet e que por isso não têm muita oportunidade de rever essa matéria lá no site do Piuí na TV. Então, atendendo a essas pessoas é com o maior carinho que a gente reprisa hoje a matéria sobre a imagem quase tricentenária da padroeira de Piuí. Roda aí! Bom, muito bem, estamos começando e como eu prometi na semana passada, eu quero abrir o programa hoje mostrando uma relíquia histórica que pouca gente em Piuí conhece. Portanto, vamos lá! Bom, muito bem, aqui está, portanto, a nossa relíquia. É esta imagem que você está vendo aí de Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora com o Menino Jesus no braço esquerdo e com o cetro na mão direita, esculpida em madeira, mais ou menos cerca de 40, 50 centímetros de altura, com anjinhos barrocos na sua base, é pertencente, essa imagem é pertencente ao acervo histórico da paróquia de Nossa Senhora do Livramento de Piuí, que, aliás, é uma das paróquias mais antigas da região. Segundo os pesquisadores, a história da paróquia começou há mais ou menos 300 anos, em 1708, quando os primeiros garimpeiros aportaram aqui na região e montaram o seu acampamento. Num dado momento, esses pioneiros, esses garimpeiros, resolveram construir uma capelinha. E diz a história que era uma construção rústica, não passava mesmo de uma capelinha com paredes de taipa e coberta com folhas de coqueiro. Paredes de taipa é aquela feita de ripas, de varas amarradas e recobertas de barro. Bom, e aí, pronta a capela, era preciso inaugurar. E conta a lenda que um daqueles garimpeiros, um sujeito português, tinha trazido na sua bagagem uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora do Livramento. Uma devoção muito forte lá em Portugal. E esse garimpeiro resolveu doar a sua imagem para o altar da igrejinha. E assim foi feito. A primeira missa em Pinhuí foi celebrada, então, naquele ano de 1708. E a igreja foi consagrada à Nossa Senhora do Livramento. Essa é a história. Mas a parte bacana dessa história, a parte surpreendente, é que segundo as pesquisas, aquela imagem que chegou a Pinhuí há mais de 200 anos, seria justamente esta aí que você está vendo. E que até hoje continua em poder da paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Portanto, uma autêntica relíquia histórica, religiosa e comunitária. Certamente muito valiosa para a comunidade católica piunhense. Bom, mas para falar sobre isso, a gente foi procurar um estudioso que há muitos anos vem pesquisando esse fato. E é ele que fecha aqui esse nosso flash da história religiosa de Pinhuí. Professor Luiz Augusto. Acredita-se que essa imagem de Nossa Senhora do Livramento seja uma das relíquias mais importantes guardadas pela paróquia. Ela ficava no centro de formação e, a pedido do próprio bispo Dom Félix, por questões de segurança, ela foi trazida para a cidade. E acreditamos, de acordo com as pesquisas realizadas, que essa imagem teria sido a imagem responsável por batizar o arraial que deu origem à nossa cidade. O primeiro nome de Pinhuí foi arraial de Nossa Senhora do Livramento. Porque uma das imagens, de acordo com as nossas pesquisas, esta imagem teria sido encontrada e entronizada na primeira capela construída no arraial. Posteriormente, foi criada pelo bispo Mariana a paróquia Nossa Senhora do Livramento. E, a partir de então, Nossa Senhora do Livramento tornou-se padroeira de Pinhuí. Muito bem, parabéns, então, para os devotos de Nossa Senhora do Livramento, que, aliás, teve o seu dia comemorado sexta-feira passada, dia 15 de agosto. Uma data muito importante para Pinhuí. Bom, e agora, olha só a carinha de feliz desse povo aqui, olha só. Esse aí é o José Juarez Garcia, o sortudo, que ganhou um dos três notebooks da primeira rodada do show de prêmios do Supermercado Estado. Ele é cliente da Loja 1. Aqui está também a Elisa Guerra, que também recebeu o seu notebook da Loja 2. E, finalmente, a Alcina dos Reis Araújo, que faturou o notebook da Loja 3. Essa foi a rodada de agosto do show de prêmios do Supermercado Estado. Então, é o seguinte, continue comprando lá no Supermercado Estado. A cada R$ 30,00, você recebe um cupom, preenche, bota na urna e concorre a muitos prêmios todo mês. Próxima rodada em setembro. Roda aí o recadinho. Show de prêmios, estala o supermercado. A cada R$ 30,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Confira os prêmios. São três notebooks em agosto. Seis vale compras em setembro. Três tablets em outubro. Três smartphones em novembro. Mais seis vale compras em dezembro. E em janeiro, você concorre a um carro zero quilômetro. Acredite na sorte, você poderá ser o ganhador. É o show de prêmios, estala o supermercado. Estala em você, porque sua família merece. Piuí na TV. Oferecimento. Estala o supermercado. Agora, três lojas para melhor servir a família piuíense. JJ, segurança eletrônica. JJ, pescianas em geral. JJ, tem alarme, interfone, cerca elétrica também. No JJ, JJ. Automação em seu portão. JJ, parte elétrica em geral. JJ, você pode confiar. JJ, é só chamar pelo 3733715276. A Loja do Boi. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuíense. Agil Seguros. Segurança, agilidade e tranquilidade para a sua vida. Ótica objetiva. Na Miguel Couto 141. Manda Carô. Vestindo com classe e elegância a mulher piuíense. Sancio Estofados. Comércio e reforma de estofados. Glamour Acessórios. Fazendo você brilhar ainda mais. Paraíso Animal. Pet Shop e Clínica Veterinária.